Família, tudo bem? Nós estamos aqui no bairro Pedra Branca, em São Joaquim de Bicas e eu vou mostrar pra vocês uma casa de 135 mil. Vai pra você ver quem tá instalando a água e o esgoto aqui. O pessoal da Copasa, gente, tá tudo aqui. Já nós chegamos junto com eles aqui, eles estão fazendo a instalação e nós vamos gravar essa casa aqui pra vocês. Uma casa de 135 mil, tá? Não sei se essa casa vai estar disponível ainda quando você estiver lançando o vídeo, tá bom? Então, aí, tudo bem, joia? Um tchau pra mim ali. Mas enquanto isso, pessoal, vou colocar todos os detalhes aqui na descrição. E olha, se essa planta, provavelmente a gente vai ter essa planta sim e se ela estiver disponível pra você, nós vamos colocar aqui embaixo também a planta disponível. Você já pode clicar no link e chamar que a gente vai encaminhar ela por um e-mail pra você. Claro que o arquiteto deu autorização e vai cobrar por isso. Valor bem simbólicozinho, tá bom, pessoal? Segue a vinheta aí! Pessoal, já mostrou a rua de baixo? Quem é isso pra eles? Mostrar a rua de baixo. Aqui no bairro tem água, luz, esgoto, asfalto, tem campo de futebol, UPA, creche e escola. Tá bom, pessoal? Então é um bairro bem programadinho. A nossa loja é só você pegar aqui, ó, essa rua ali, virou à esquerda e desceu mais ou menos um quilômetro pra baixo, você vai chegar na Carlinhos Imobiliário e na Caixa Econômica Federal. Aqui no centro, você vai aqui de bicas, tá bom? Vem cá. Vou mostrar aqui. Essa fachada ficou uma fachada muito legal, tá bom, pessoal? Uma casa pra renda de dois mil reais, pra você que ganha dois mil reais, é uma casa ideal pra você, tá? Tem uma frente muito boa. Aqui as medidas da frente, vou colocar aqui pra você, ó, as medidas da frente aqui total. E aqui, ó, dá pra fazer um jardim bonito, dá pra você fazer uma decoração bem legal. Se você é uma pessoa anti-natureza, você vai tampar tudo com cimento e pronto, acabou o jardim, acabou a natureza, acabou o grilo, acabou tudo. Tá bom? E aí você pode colocar até dois carros aqui. Cabe um carro aqui e cabe um carro grande aqui também, tá ok? A gente vai voltar lá, você mostra aqui nessa parte aqui, ó. Ficou tipo uma varandinha, tipo não, uma varandinha, telhado colonial branco e madeiras parajú. Então, por mais que a casa ficou num preço barato, ela tem produtos de qualidade, tá bom? Aqui eu tô na sala, vou mostrar pra vocês agora o vidro mais claro que vocês já viram, quer ver, ó. Brincadeirinha! Vai colocar o blindex ainda, tá pessoal? Vou tirar esse óculos aqui, que eu só usei ele enquanto tava lá no sol, né? Vou deixar nessa área aqui. A casa ainda está em construção, tá faltando colocar o vidro. Mas olha essa sala, rebaixamento em gesso, né? Dá pra colocar os LEDs aqui em volta, vai ficar bem legal. Tomadas de um lado, tomadas do outro, entendeu? Então você pode colocar a televisão tanto do lado de lá, quanto do lado de cá, tá ok? A sala, as medidas, tá aqui pra você. Medidas da sala, tá bom? E, vem cá, tem uma bancada de granito. Vou tirar esse aqui não, porque depois acaba atrapalhando as pedreiras. Bancada de granito veio de ubatuba. Tá suja ainda, mas vou mostrar aqui, né? Porque depois vende a casa antes, né? É verdade. E essa cozinha também. Vou colocar as medidas da cozinha aqui. Parece pequena, não parece? Realmente não é uma cozinha tão grande. Mas também não chega a ser um sofrimento tanto. Tem rebaixamento em gesso. Aqui o local de você colocar o seu fogão. Colocar o exaustor. Aqui a geladeira. Ou você pode colocar a geladeira do lado de cá. Tá ok, pessoal? Eu já coloquei as medidas da cozinha. É uma cozinha até bacana, sim. Pelo preço da casa, ficou uma casa bem show de bola. Gostamos de mostrar a casa de vários modelos e preço, pessoal. Porque tem muita família de classe baixa. É uma renda de R$ 2.000, só pra você entender. Você consegue um financiamento de R$ 120.000, tá? E uma casa de R$ 135.000 como essa, você vai ter que dar R$ 15.000 de entrada. Ok? Então é pra você mais ou menos ter noção. As parcelas podem ser de R$ 590, R$ 600 mais ou menos. Pelo que eu tenho na cabeça aqui. Ok? Aqui você tem essa areazinha. As medidas eu vou colocar aqui pra você. Tá bom? E essa aqui é a área de serviço. Se você quiser cobrir daqui pra lá, eu aconselho não cobrir tudo. Porque senão você vai ficar com a casa muito escura. Você tem que ter uma areazinha pra você entender a sua roupinha. Tanque de dois bojos. No jeito. Aqui o local de colocar a máquina. E ficou uma área de serviço até boa. Não ficou, Ingrid? Ficou. Ficou sim. Tem uma frente ali pra colocar o carro. Na frente que tem que fazer as festinhas. Se for fazer uma baguncinha, tem que ser lá na frente. Ok? O banheiro. Tem um nicho muito bom. Pra você ver. Ficou bem detalhado. Ficou bem trabalhado. Aqui foi o pedreiro Fábio que fez. Então, fez um bom trabalho. Esse revestimento em 3D. Tem um acabamento diferenciado. O vaso redondinho. Ó. Parece até que deram uma estreada nesse vaso aqui. Mas, fazer o quê? Deixa eu ver se dá pra dar descarga. Gente... A Copasa tá ligando ainda. A Copasa tá ligando ainda. A gente falou comigo. Então, estreado aqui o vaso. Gente, vai fazer o quê? Então, tá aqui. Uma bancada de granito aqui no banheiro. Não é brincadeira? Opa! Rebaixamento e encheço também no banheiro, tá? Rebaixamento e encheço. Vamos ver esse quarto aqui agora. Quarto pequeno, tá? Mas o tamanho dele é programado já pra colocar uma cama de um lado. Ou do outro. Guarda-roupa de um lado. Ou guarda-roupa do outro também. Os locais de colocar a TV. Tanto de um lado quanto do outro. Dependendo da forma que você for trabalhar. É esse aqui também. Tá ok? Pessoal? Fala comigo. As medidas. As medidas a gente tá falando aqui. Então, vamos lá. Medidas. Medidas aí pra você do quadro. Ok? Medidas. E vou me despedir de vocês o último quarto aqui agora. Tomar. Esse quarto é bem maior. Vou colocar as medidas dele aqui. Tá? Antes de você ir embora, pessoal, escuta o que eu tenho pra te falar pra você. Local de colocar aqui e aqui. É pra mim ficar aqui, Ingrid. Aqui. Pessoal, preste atenção. Você que comenta muito aqui embaixo que nunca vai conseguir uma casa como essa, não diga isso. Tá? Eu e minha esposa, nós costumamos subir no monte. Direto. Pelo menos toda semana a gente vai. E eu prometo a você. Vou colocar seu nome no nosso papelzinho, nosso caderno lá. E você vai prometer pra mim que com a sua fé e o seu esforço, o foco que você vai ter, você vai conseguir comprar sua casa. Entendeu? Não precisa ser com a Carlinhos Imobiliária. Pode ser aonde, ou com outra imobiliária, ou com outra pessoa. O importante é você conseguir realizar seu sonho. E eu vou estar aqui, torcendo pra você. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.